Pra boca do gol, voltou, arriscou pro chute, abriu aqui pra direita, era o Bruno, cara de fora da área, o Pacatuba arrisca Segumento pro Lucas Leri, disputou a bola, ganhou, o juizão não deu nada, esse é o índio de pé direto Goleirão Samuel pra fazer a defesa, sobrou, calação tivemos aqui, olha aí, esse é o Isaú, número 15 Bom drible, girou dentro da pequena área, era a chance do Pacatuba, boa jogada Perfeitamente acertou a arbitragem Veio eu falar que ele fez um velho Roberto Bajo ali, na marca do pênalti isolou E aqui é o índio, Pacatuba vindo pra fazer o primeiro gol, tem gol na CFTV Gol! No Youtube, canal do Youtube, outra bola, é o Pacatuba vindo de novo, o índio na trave O índio Ronaldo teve que dar chutão, não conseguiu, índio recuperou, bola pra dentro da pequena área Aí do Pacatuba, primeira chance, segunda chance e o gol! Tem gol na FCFTV! Gol! Cearense é cadeira cativa, Thaís, um abraço pra você E aqui vem passando, Otacílio de Cabeça! Gol! E aqui vem falta, falta para a equipe do Pacatuba, 3 a 0, querendo chegar ao quarto gol, escolou no primeiro pau, a bola subiu ali Jogada ensaiada também Já se posicionando ali o Davi Torres, pé esquerdo na bola, veio o rasteiro, teve que tirar como pôde ali o número 3 E vamos lá, a bola pra dentro da área, Lucas Nery, deu ali na marca do Carl, a bola vai passando pelo gol do Samuel! Já já eu estou pra falar, já já falarei pra você, de onde veio esse gol, bola pra dentro da área, de meia bicicleta no cruzamento do Otacílio Ô, 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 Ricardo Silva, quando você tiver aí, o número 10 do Itarema E o número 16, vamos lá, Ricardo! Entrou o... Já fez uma boa abertura ali para o Davi Torres, dominou, veio com o pé esquerdo para o chute e para o gol! Gol! Cartão amarelo, algum Vem bola pra dentro da área Já botou lá, teve um desvio na pequena área do Luiz Vai fazer o cruzamento ali, do lado esquerdo Jônatas meteu a direita nela, a bola vai sobrando, passando a direita do goleiro, Léo Ganhou a escantuba, substituição! Isso! Já já eu falo! Bola pra dentro da área, outra vez o time da Pacatuba Foi passando por todo mundo, mas já marcava Posta pra zaga, dominou, botou mais atrás, era o Ronaldo Gol do Ronaldo, com posição para o chute, pé esquerdo Ronaldo passa perto do gol do Léo! ICF TV, a casa do campeonato do Cearense Série C Denis Baiano colocou pra dentro da área, cabeçada, uma boa cabeçada vai passando Sua declaração aqui também, no canal do Youtube Olha aí, o Otacílio de cabeça quase faz o segundo dele, o quarto do Pacatuba Como lá vem bola pra dentro da área, já autorizado, o Jônatas colocou lá dentro Subiu o goleiro lá pra fazer a defesa Até os 50 Quem tá ali é o Baiano E o Maxiano Olha aí o tiro do Baiano direto pro gol! Gra... Gra... Gra...